Zainadine Júnior em Vérega atualmente pela quarta temporada consecutiva, a camisola no Marítimo. Sinto-me orgulhoso de estar a representar o maior das ligas. É sempre bom dar o meu contributo à equipe e estamos nesta corrida. Não sou eu como os meus colegas. É sempre bom quando estou dentro do campo procurar o meu máximo, que é para poder alcançar a questão dos objetivos do clube. O defesa central de 31 anos foi o homem do jogo na grande vitória por 3 a 0 frente ao Passos de Ferreira, tendo marcado o primeiro golo do encontro. Quando o Nando cruzou a bola, eu estava um bocado atrasado. Eu contava que um dos defesas fosse tirar a bola e tentei dar um passo para trás e felizmente a bola caiu exatamente onde eu estava posicionado. Eu fui um dos eleitos melhores em campo naquele jogo, mas qualquer um merecia, por aquilo que a equipe fez, pelo modelo do jogo que conseguimos implementar, foi brilhante. Para mim foi uma alegria enorme, principalmente o lance que acabou dando o terceiro golo. Foi uma jogada fantástica. O internacional moçambicante se larga e elogiza ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por José Gomes. Ele é um treinador fantástico. Como eu disse, ele tem os seus princípios. Tem um modelo de jogo e ele não abdica do modelo de jogo. Ele gosta que a bola seja circulada de um lado para o outro, até achar uma linha de passe. E isso é aquilo que viu-se ontem. A equipe circulou a bola com paciência, como ele sempre pediu. E fomos eficazes no momento certo e conseguimos entrar lá. E nota-se uma evolução enorme na nossa equipe. Do jeito que jogámos, do jeito que abordámos os lances. E deixa muito feliz ver a equipe do jeito que está hoje em dia. Agora temos um modelo, temos uma entidade e conseguimos colocar em prática. Nós jogamos agora em função do adversário. Seja com o Porto, Sporting, qual for a equipe. Nós usamos aquilo que é o nosso modelo de jogo. Sabemos que o Benfica tem o seu forte e nós também temos de usar aquilo que é o nosso forte. Que é aquilo que nós treinamos. E não procurar jogar em função dos outros. É uma das coisas que acontecia. E tínhamos muitas dificuldades porque a maioria das equipes chegávamos lá, dia de jogo, e eles mudavam o sistema. Zanadina admitiu que o foco da equipa está já no próximo embate diante do Belenenses. Neste momento o jogo com o passe já faz parte do passado. Fizemos uma boa exibição. Mas temos de estar ciente que o que aconteceu no domingo já passou. O mais importante neste momento é o jogo com o Belen. E é um jogo que será muito difícil, estamos cientes disso. Mas o nosso foco é o mesmo. É ir lá e procurar voltar com os três pontos. Esse é o nosso dever para poder colocar no Marítimo um lugar onde merece estar. Belenenses Marítimo é o desafio que se segue. Agendado para este sábado às 20h30. O que é o nosso dever para poder colocar no Marítimo um lugar onde merece estar.